Música Cadê o pai, guri? Música Música Onde que vai ser o vídeo de hoje? Num parque aquático Num parque aquático? E o que vai ter naquele parque aquático? Escorrega Amigo Chuveiro Chuveiro, escorrega, o que mais? Eu acho que naquele parque aquático vai ter dinossauro Ué Vai ter dinossauro Música Música Tu tem medo do dinossauro? Mas não vai ser de verdade, vai ser só um desenho lá Vamos lá ver? Não Vamos lá ver como é que vai ser o dinossauro? Música A mãe vai te cuidar, tá? Música Deixa eu botar uma batalha Olha aí a mãe Eu Tati E o Meme Ah, tu vai dormir pra não ver o dinossauro? Música Tá, ótima ideia Deixa eu deixar um like pro meu vídeo E quem não é inscrito? Gustavo, tá bom Então bora lá Vai te dar dinossauro Uau Só isso Eu acho que tem mais lá pra dentro Vamos lá olhar Eu já tô vendo um lado Tu viu o dinossauro lá? Eu tô com medo de ver se não é de verdade Não é de verdade Lá tem mais, olha lá ó Consegue enxergar lá? Não Música Vai pular ou não vai? Não Música Vai pular ou não vai? Não Música 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 Alfinha Essa é a outra que é muito cheiradinha Música 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 um golfinho que mais tem que bicho é esse e aquele lá da ponta lá que bicho que é esse aqui é Duda esse aqui que bicho que é e como é que o peixinho faz e aquele bicho gigante ali qual que é eu vou Que bicho é esse, Duda? Tá chovendo, Rafa Vai lá, Rafinha, vai Tá chovendo, Rafa? Tá chovendo? O que tu achou aí embaixo, Rafa? Tu achou uma passagem secreta? É uma passagem secreta, criança É um choque, eu fui a maravilla Quem tu é, Duda? É um choque, eu fui a maravilla Que guria corajosa, né? Eu te ajudo, vem Cadê a Rafa? Rafa! Não, gente, aquela ligeira Pensa, Rafa Vai de novo, Rafa? Duda, a mãe vai te esperar aqui embaixo, tá? Rafa Ó, com cuidado Rafa! Rafa! Ele, olha ela Ela adorou Vai lá Vai! Queria de novo Não, 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 não Rafa! I see you next! I see you next! Olha pessoal, essa área aqui é o espaço para as crianças, crianças pequenas e crianças grandes. Tem vários escorregadores, a Duda está fazendo guerra de aguinha, Duda? Conseguiu Rafa, vai de novo, entrou água na orelha, vai de novo então, dá água para o elefante tomar, ele está com sede, dá a aguinha para ele tomar, dá a aguinha. Ele não quer? Olha eu! Estou olhando! Que lindo que a gente fez! Cuidado, menino! Vai, Duda! Vai, Duda! Vai, Duda! Uau! Eu vi! Estou olhando! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! E aí